Música Olá, bom dia pra você que curte a programação da Band em todo o estado de Santa Catarina, no ar o Quem é Quem, com mais uma entrevista muito legal pra você que curte aqui as entrevistas do programa. Hoje nós vamos conhecer a história de um artista plástico que também é publicitário de carreira, mas que em 2015 comemora 15 anos espalhando a alegria e a sua arte pelo estado, não só aqui em Santa Catarina, mas pelo Brasil afora e, por que não, pelo mundo afora. Luciano Martins, bom dia, seja bem-vindo à Band. Bom dia, muito obrigado pelo convite. Gaúcho, que gosta de tomar chimarrão de manhã cedo, radicado já, praticamente radicado, manezinho da ilha já em Florianópolis. Sim, são 20 anos, 94 é 21 anos. 21 anos morando aqui. Você se sente mais gaúcho ou catarinense agora, Luciano? Ah, olha, eu me sinto os dois, depende da conveniência, assim, mas as pessoas costumam, e a mídia costuma falar sempre que o artista catarinense fez tal coisa. E eu vejo isso com bons olhos, porque o artista realmente nasceu aqui. Quando eu saí de Porto Alegre, eu era publicitário, eu nem imaginava ser artista plástico. Então, eu tento agradar os dois lados. O publicitário é gaúcho e o artista é catarinense. E o que te trouxe para Santa Catarina 20 anos atrás, 21 anos atrás, Luciano? É, me trouxe o que eu acho que a maior parte das pessoas busca, que é essa qualidade de vida, dessa, né, é uma cidade extremamente receptiva e cercada por uma natureza exuberante. Eu vim atrás disso. Eu vim até atrás de uma paz, que eu consegui encontrá-la interiormente, mas a minha vida ficou muito agitada depois que eu vim para cá. Quer dizer, foi um contraditório. Você veio atrás de sossego e acabou encontrando o agito, não é? Com essa sua nova carreira. Mas antes de falar do artista plástico, deixa eu conhecer um pouquinho da história do publicitário. Você, quando pequenininho, decidiu ser publicitário, estudou para isso e ficou na carreira de publicidade durante 20 anos lá no Rio Grande do Sul. É, metade lá, metade aqui. Metade lá e aqui. Não, assim, o meu grande sonho era desenhar, desenhar, ser cartunista. Então, eu cresci fazendo história em quadrinhos, minhas. Eu inventava que eu tinha uma editora, né, imaginária, em que todo final de semana eu tinha que lançar um novo gibi. Que legal! Que idade você tinha nessa época? Ah, isso eu acho que, assim, 8, 9, 10 anos, né? E aí, um dia eu fui atrás do meu primeiro emprego, eu tinha 17 anos, eu peguei um jornal em Porto Alegre, comecei a ler e fazer cartoons dele. Eu disse, ó, eu vou desenhar, eu quero desenhar para esse jornal. E sem querer, quer dizer, sem querer eu montei um portfólio. Eu não sabia nem o que era um portfólio, mas eu fiz uma pasta com vários desenhos, fui no jornal, levei, mostrei para eles e não consegui o emprego. Claro, imagina um moleque batendo assim, olha, eu quero desenhar para vocês. Fui bem recebido e tal, mas não... Mas na volta, eu estava mostrando para um amigo meu e ele, o meu amigo, ria muito de cada página que ele virava e chamou a atenção de um publicitário, o dono de uma agência de propaganda muito grande na época lá em Porto Alegre. E ele perguntou se eu queria um emprego. Eu nem sabia o que era publicidade. Quando eu tinha sete casa para ir atrás de um emprego, eu aceitei na hora, ah, não, eu quero. E aí depois que eu fui ver que era uma agência. Na época, as agências de publicidade, então a gente fala de uma fase anterior aos computadores, precisava de artistas. Hoje em dia, não existe mais quase um departamento de arte em uma agência de propaganda. As peças publicitárias eram todas desenhadas, né? Todas desenhadas. Então eu entrei na publicidade para desenhar o que os criativos faziam. E aí gostei da publicidade, foi ficando e por 20 anos eu exerci a profissão. E aí você veio para Florianópolis ainda exercendo a profissão de publicitário e aí se descobriu artista plástico. Como é que foi a transição do publicitário para o artista plástico? Você praticamente continuou desenhando, né? É, assim, foi um momento então já na era dos computadores que eu resolvi fazer o contrário. Olha, deixa o computador de lado aqui e vou fazer um desenho, fazer um cartaz. Era uma amostra de decoração e eu fiz um cartaz. Não era bem pintura, era pintura, colagem, desenhos, era uma mistura. Só que o cartaz, ele agradou bastante as pessoas. Todo mundo me pedia, você tem um cartaz? Eu quero emoldurar, eu quero botar na minha sala. E aquilo começou a me chamar a atenção. E um dia, passando em frente a uma galeria de arte, eu vi o cartaz da amostra e cheguei a ficar assustado. Cheguei a ter uma tacardia, para falar bem a verdade. Meu, meu cartaz nessa galeria de arte. Vou lá perguntar se ela quer trabalhar comigo. Mas eu nunca tinha feito nenhum quadro. Aí eu perguntei, ah, se ela trabalha com novos artistas? E ela perguntou quem eu era. Aí eu disse, ah, eu sou o cara do cartaz, né? Você estava na galeria dela. Ah, então me traga mais quadros. Só que eu não tinha nada. Então, saí do shopping, comprei alguns materiais e pintei alguns quadros. No outro dia levei e assim começou a minha história. E assim começou a história que, em 2015, completa 15 anos de trajetória. Você fez uma amostra aqui no SIC, em Florianópolis, que durou praticamente o mês inteiro de março, não é? Você tem ideia de quantas pessoas passaram por essa amostra, comemorando contigo os 15 anos de carreira como artista plástico? A gente ainda não tabulou, porque a gente está medindo de várias formas, mas eu acredito que umas 5 mil pessoas. É algo assim que eu não imaginava. Eu acho que é talvez a maior exposição dos últimos tempos do SIC. E, puxa, para mim é meu momento de felicidade. Hoje, no final da amostra, é dia de comemorar, né? E você esperava esse sucesso todo quando você começou a pintar telas? A exemplo do que aconteceu com a sua amostra em comemoração aos 15 anos? Ou foi algo que foi acontecendo e você, a cada passo que dava, se surpreendia? Meu Deus, isso realmente está acontecendo? Não, mas é bem assim, porque são 15 anos, né? Não é de uma hora para outra. Agora eu consegui sintetizar isso, mas... Eu nem imaginava que eu ia ser artista plástico, porque eu levei paralelamente a publicidade e a propaganda por quase 10 anos. O pintar, eu acho que antes de mais nada, antes de eu ter escolhido como profissão, ele sempre me serviu a alma. Pintar por prazer. Tanto que o meu primeiro quadro está na exposição, eu nem tinha pretensão de vender. Imagina o primeiro quadro, nem vendeu. Mas as coisas foram tomando uma importância maior, até que eu decidi realmente, puxa, então eu vou viver disso, isso é importante, eu preciso começar a me preparar para ser artista. E hoje você consegue viver da arte, Luciano? Hoje eu vivo só da arte, né? Hoje, também são dois caminhos. Hoje em dia eu licencio muito meus produtos, né? Meus produtos não, a minha arte para produtos. Então, além desse trabalho de pintura que todo mundo conhece, eu hoje tenho uma empresa de licenciamentos que licencia o meu trabalho para diversas empresas. Legal. Eu soube também que você já participou de pelo menos 80 mostras, não é? Já realizou 80 mostras. Pelo mundo afora, quais foram os países, Luciano, que já receberam a tua arte? É, países assim, não são muitos, mas assim, são significativos. Eu fiz uma exposição em Paris, né? Que foi a minha exposição talvez mais importante. Considerado o berço da arte, né? E, poxa, e era do lado do Museu Picasso, era assim para mim, eu, puxa vida, estava... Olha meu vizinho aí. Sensacional, né? E também fiz exposição em Porto, né? Em Portugal, fiz exposição nos Estados Unidos, fiz exposição na Argentina. Basicamente países que eu fiz, e na Itália, em Bolonha. Mas a cidade de Florianópolis, ela, por ser esse portal turístico, ela conseguiu que eu conseguisse mandar minhas obras para vários lugares. Então, hoje tem mais de obras espalhadas por mais de 50 países. Mas isso, não de exposições feitas lá, mas pessoas que vieram para cá, conheceram e levaram. Levaram. Tem muita obra também em Casa de Artistas Famosos. Eu soube que Gisele Bintzin tem obra sua, o Gustavo Kirten, a Ivete Sangalo. Quem mais aí de famoso que aprecia a sua arte e comprou? Ah, tem bastante gente. David Guetta, Romário, Luciano Huck. Muitos especialistas, colecionadores também, não é? A arte do Luciano Martins, esse gaúcho que já é nosso, catarinense, não é? Radicado aqui em Florianópolis, está espalhada pelo mundo. A gente vai para o intervalo comercial, depois do intervalo, a gente vai mostrar algumas obras do Luciano Martins. Conhecer, por exemplo, a primeira tela, se eu não me engano, está nesse livro de exposição de 15 anos do Luciano Martins. Um instante só, a gente já volta. Música Luciano Martins, artista plástico catarinense, gaúcho, mas já é nosso aqui, como eu falei no final do bloco anterior. É o meu entrevistado de hoje aqui no Quem é Quem? Estamos conhecendo a história do artista. 15 anos completados em 2015. Com essa exposição que a gente já falou no bloco anterior, né, Luciano, que foi recorde de público, inclusive do SIC. Mais de 5 mil pessoas passaram em 25, 26 dias de exposição. 26. 26 dias de mostra, não é? E lá você trouxe alguns quadros que já são quase que relíquias, não é? E quadros e artes e peças, melhor, de colecionadores, só de colecionadores. Quando eu te perguntei, fora do ar, se você pretendia levar essa mostra para outras cidades, eu acho que aí esbarra justamente nessa questão, né, porque ser peças de colecionadores fica difícil levar para o interior do estado, por exemplo, né? É, a maioria das obras, são 47 obras que estão lá, eu acredito que mais de 30, 35 são de colecionadores. E, puxa, esse pessoal já está sem esses quadros desde o início do ano, porque a gente precisou retirar bem antes para fazer o catálogo e está na hora de eles voltarem para os seus donos, né? O pessoal não vai deixar viajar, não, né? Então, acho que dificilmente eu vou conseguir fazer essa história de novo, apesar de já ter vários convites, assim, de museus para levar essa exposição. Talvez com reproduções, não sei se é o caso, tem que pensar um pouco ainda. Pensar para frente o que vai acontecer, não é? Vou mostrar para o público de casa algumas dessas peças que estavam na sua exposição de 15 anos e que você trouxe, não é? Trouxe para o público poder apreciar, poder conhecer obras, por exemplo, eu já sei que você não vai vender mais, obras suas, inclusive, não é? Foi a primeira tela que você pintou, que você contou no bloco anterior, que você tentou vender, ninguém comprou e agora também você não vende mais, né? Virou relíquia e aí é para o seu acervo, né? Você pode mostrar para a gente, contar a história dessa peça, Luciano? Eu levanto um pouco aqui para mostrar ou pode ser assim? Pode ser, pode ser, levantar um pouquinho, depois a gente mostra também, melhor para o público de casa. Esse quadro, assim, ele é o primeiro quadro, ele já mostra, bem claro, assim, algumas características da minha obra, que é a cor e o figurativo. Então, a gente vai ver isso durante toda a exposição e quase sempre nas minhas obras, sempre tem um personagem contando essa história. Olha, dificilmente eu pinto paisagem, fundo, mas isso é uma coisa que eu carrego desde o primeiro quadro até os dias de hoje. Mas aqui tinha um ar melancólico que, com o passar dos anos, eu fui tirando e fui fazendo meus quadros sorrirem, né? Você mudou o estilo ao passar dos anos, então? Eu acho que eu fiz meus quadros sorrirem, só isso, mas eu trago, né, aqui ainda tem essa fase de dentes, mas a partir daqui, com um simples risco, eu acho que eu consegui um ar de felicidade grande nas minhas obras, que é o que eu tento passar, né? Minha mensagem é sempre de pintar coisas alegres, uma mensagem feliz, que a pessoa tem um quadro em casa e que o quadro fica sorrindo pra pessoa, né? Que a arte tenha sorriso e tenha cores, né? Eu vejo que a tua arte tem muita cor, é uma arte colorida, né? De traços leves, suaves, mas bastante coloridas, né? O que mais que você destaca ao longo de 15 anos? Quais são as outras obras que você olha e diz, puxa vida, esse aqui merece um carimbo de eterno, assim? Toda obra é eterna, mas tem quadros que chamam mais a atenção do artista, né? Esse é um quadro, por exemplo, que é uma releitura do Picasso, do Guernica, eu chamo de Reguernica. Essa obra, ela foi uma das minhas poucas que gerou uma polêmica. Eu tô muito acostumado a ouvir das pessoas só elogios, ah, que bonitinho, que legal. Quando eu pintei esse quadro, na verdade, o Picasso, ele fez um manifesto sobre um bombardeio que aconteceu numa cidade espanhola chamada Guernica, e o quadro dele pinta um horror de uma guerra. E eu pintei, eu não quis pintar o manifesto, eu pintei um quadro em admiração ao Picasso e a essa obra, que pra mim é a minha principal obra hoje, sempre que eu posso, que eu vou à Espanha, eu vou lá só pra olhar ela. Então, eu fiz uma homenagem à obra e ao artista, e não ao manifesto. Mas alguns espanhóis me escreveram, dizendo que eu não poderia pintar um quadro tão alegre, tão feliz. Ele retratava um momento mais triste. Onde está esse quadro hoje? Então, é gozado isso. Esse quadro, agora, quando a gente foi selecionar ele pra trazer, ele tá guardado. Ele é muito grande, ele é um quadro de quatro metros. Mas a pessoa que comprou, ele é um investidor em obras de arte. Ele falou pra mim, olha, eu vou comprar esse quadro porque um dia ele vai valer mais do que tá valendo hoje. Então ele tá guardado, ele tá aqui em Florianópolis. Mas tá guardado, ele não tá exposto, é uma pena. Você tá com colecionador. O que mais que você destaca, Luciano? Esse catálogo, ele foi feito pra comemoração dos 15 anos, né? Ele traz as principais obras. Ele traz todas as obras que estão expostas, né? Então, esse quadro eu achei interessante, que era uma exposição. Eu fui convidado pra uma exposição que o assunto era moda. Quando falaram isso, eu achei demais. Puxa, eu quero pintar um quadro de moda. E eu tava na cabeça, na época, com a história da Coco Chanel. Eu acho que ela tava fazendo 100 anos, eu tinha visto uns filmes dela maravilhosos. E eu, bom, então eu já sei que eu vou pintar, vou pintar uma Coco. Só que, em algum momento, eles me falaram, olha, uma exposição de moda, mas é sobre o jeans. E aí eu, cara, Coco Chanel com jeans, é difícil de você fazer esse casamento, né? Mas eu queria pintar a Coco Chanel. Aí eu mandei fazer uma tela em jeans pra poder pintar a Coco Chanel como eu queria. E foi bacana, assim, porque... Com um quadro super diferente, né? Diferente. Quem chega no museu pode perceber bem. Aqui, talvez, no livro, as pessoas acham que é pintura, mas é o próprio jeans, né? E ele está em museu hoje, essa peça? Não, essa obra também é de colecionador. Colecionador também. Esse quadro do Grito também é interessante falar. O lugar mais longe que eu fui na minha vida foi a Oslo, na Noruega. E eu fui pra ver os quadros desse artista, que é o Eduard Munch. Ele pintou quatro versões do Grito. É uma tela que eu acho que quase todo mundo conhece. E eu fiz o esboço lá dentro do museu mesmo, desse quadro, no café. Depois de olhar os quadros, eu fui lá e desenhei e postei na rede social. E pra minha surpresa, a primeira curtida foi da própria fundação. Pra mim é bacana, porque é quase como uma chancela. Puxa, legal, continue fazendo isso. Está aprovado. Mostra pra mim, você tem a Santa Ceia? Eu acho essa tela belíssima. Quando eu fui no lançamento da tua exposição dos 15 anos, eu tive a oportunidade de ver essa tela pessoalmente. É lindíssima essa obra. É de colecionador também, é de uma pessoa aqui de Florianópolis, não é? É, não é. Eles moram em Videira, se eu não me engano. Mas parece que eles agora compraram um apartamento em Florianópolis e eles falaram pra mim que ela vai ficar mais próxima da gente. Conta pra gente a história dessa tela, Luciano. O que ela tem de diferente da Santa Ceia que a gente está acostumado a ver? É, o bacana é isso, porque eu realmente sou movido a essa paixão, né? Quando esse casal me procurou, a ideia era pintar o próprio casal. Eu faço muito releituras das famílias, das pessoas. E numa conversa a gente, eu vou pegando informações, memórias afetivas, coisas que eles lembrem, pra poder levar pro quadro. Então a ideia era pintar os dois. E nessa conversa os dois lembraram que na sua infância tinha uma Santa Ceia na sala de jantar ou na cozinha, não sei exatamente. E aí a gente mudou totalmente o rumo da conversa e a gente decidiu, puxa, você faz uma Santa Ceia? Eu confesso que eu sempre tive vontade, mas eu tinha preguiça, porque eram muitos personagens. É verdade que você pintou um personagem por dia, pra que eles não ficassem todos iguais? É, eles foram muito generosos comigo também, porque esse quadro eu demorei quatro meses pra pintar. Geralmente eu pinto um quadro assim, no máximo, eu peço uma semana, mas eu vou pintar... Eu peço um mês, mas eu pinto ele em uma semana. Só que eu fiz exatamente isso que você falou. Eu pintava um personagem, um apóstolo, e depois ia pintar um outro quadro totalmente diferente. Depois eu voltava, estudava aquele apóstolo e pintava outro. Então por isso demorou bastante. Mas o bacana é que, por causa disso, eu também fui a Milão. Fui a Milão pra ver a Santa Ceia, pra pintar esse quadro. Eu nunca tinha visto, e as pessoas sempre falavam, ah, Milão, você não precisa conhecer, porque é que nem São Paulo, e não tem nada a ver com São Paulo. Foi muito legal. Acho que não. É bacana porque a arte, ela me leva a viajar muito, né? Isso é muito legal. A gente vai pro intervalo, depois do intervalo a gente volta contando a sua história do Luciano Martins. Também uma pergunta que eu acho que é inevitável, né? De onde vem a inspiração do artista? Ele responde pra gente depois do intervalo. Um instante só. Luciano Martins, artista plástico catarinense, é o meu entrevistado de hoje aqui no Quem é Quem. E a gente já mostrou muitas das obras do Luciano, mas tem algumas ainda que merecem, com certeza, serem vistas. E a gente precisa também conhecer um pouquinho mais da história, não é? De obras que, particularmente, eu acho lindíssimas. Como estas obras, essas duas telas que foram pintadas, trazendo uma paixão do brasileiro, né, Luciano? Que é o futebol. E aí você me falava, a inspiração do artista vem um pouco disso, do cotidiano das pessoas, do dia a dia, não é? No caso, Copa do Mundo, futebol, paixão nacional. É, esses quadros eu pintei um pouco antes da Copa. Foi uma encomenda de um hotel que ia receber a seleção brasileira em São Paulo. E é isso. O que o artista pinta, eu acho que não só o artista, o escritor, o poeta, ele faz registro do que ele vive, ou do que a sociedade viveu em um determinado período. Hoje a gente vê direitinho esse registro. Esses 15 anos, a gente pode ver vários fatos, né? Copa do Mundo, a morte do Michael Jackson, o aniversário de 100 anos da Coco Chanel, viagens que eu fiz, lugares que eu visitei, comidas, né? Às vezes um prato, um bistrô que eu fui jantar vira referência. Tudo que eu vou vivendo pode virar um registro. Uma música, tem um quadro muito bacana na exposição, que é Eduardo e Mônica. Você tem essa tela aí pra mostrar pra gente? Eu também vi essa tela em loco lá na exposição. Essa tela era a tela que vinha acompanhada de música? Esse quadro as pessoas podiam escutar. Foi o único que eu não botei o nome. Eu gostaria que as pessoas pegassem o fone. Ah, tá, então entendi. É um quadro bem literal que eu fui colocando a letra do Renato, né? Ele gostava de jogar futebol de botão com o avô, ela fazia medicina, ela gostava do bandeira. Então, você vê, é uma música, serve de inspiração. Então, tudo que eu vivi nesses 15 anos foi motivo de uma inspiração pra virar um quadro. E existe um momento especial do dia, um dia da semana, uma estação do ano? Ou acontece a qualquer momento essa inspiração, Luciano? Ah, hoje em dia acontece a qualquer momento, sim. Já teve épocas, enquanto eu trabalhava, que inevitavelmente eu precisava trabalhar o dia todo, então eu só pintava à noite. Hoje em dia eu pinto a qualquer hora do dia. Eu tenho uma certa preferência por pintar de manhã, que é a hora que o dia tá mais calmo, antes que a galeria fique muito agitada. Mas se eu tiver uma encomenda, eu vou pintar de tarde, de noite. E é legal, você falou no bloco anterior, eu até gostaria de trazer isso com um pouquinho mais de detalhes. Você recebe muitas encomendas, não é? De pessoas que pedem para que o seu cotidiano seja retratado numa tela. É interessante isso também, né? É diferente. É, pra mim também é uma grata surpresa. Esses quadros eu não levei pra exposição, até por ter uma particularidade pessoal dessas famílias. Então eu não quis explorar muito isso. Mas 80, 90% do que eu pinto hoje são encomendas. E dessas encomendas a maior parte são as famílias. E é gozado, porque é uma coisa que eu não divulgo, é uma coisa de boca a boca. A pessoa vai na casa do 1V e a gente faz uma grande terapia de família, de casal, pra extrair o máximo. Então as pessoas vão pra galeria, a gente cria uma certa intimidade. A gente vai descobrindo e vai pintando esse quadro praticamente juntos. Eu torno as pessoas meus cúmplices. Que legal. E qual é a cena de família que você mais retrata? Olha, tem uma em particular que as pessoas gostam, que é o brinde. Porque o brinde tem uma mensagem pras pessoas que eu imagino que visitam a casa delas. Seja bem-vindo à nossa casa. Mas muitas vezes pode ser outros temas. Por exemplo, eu pintei há pouco tempo um casal que é maratonista. Então, puxa, a paixão deles é correr. Mas aí nessas conversas, por exemplo, eu descobri que um dos meus clientes tinha batido o recorde pessoal dele. Ele fez uma maratonina de bosto. Não me lembro quanto tempo, três horas, alguma coisa. Eu vou anotando tudo. No quadro, eu botei ali três horas. Cara, pra ele aquilo tem... Ele não sabia que eu ia botar isso, mas tem uma importância. Então é isso que eu tento pegar. Pra não pintar só personagens, eu quero pintar as histórias deles. Você capta aquilo que é essencial e transfere pra tela em cores e traços. Isso é sensacional. E você já falou anteriormente que hoje você vive só da arte, não é? Mas a arte, será que isso tudo que a gente falou até agora aqui, esse seu talento nato, essa sua paixão, isso que está intrínseco dentro de você, na sua alma, isso é valorizado devidamente no Brasil? O Brasil hoje sabe valorizar a arte? Os nossos artistas conseguem, como você, viver só da arte? Ou você acha que você é uma pessoa que deu certo, assim, por isso tudo que a gente já conhece? É complicado falar dos outros, né? Porque eu acho que o artista, ninguém nasce querendo viver de arte. Ele pinta pra servir a alma dele, né? É uma paixão. E muita gente se satisfaz só com isso. E tem uma outra profissão. É médico, é jornalista e pinta por essa paixão. Eu também pinto por paixão. Só que eu percebi que eu poderia viver da arte. Então, é difícil a gente classificar assim, ah, esse artista, ele não é bem sucedido, porque ele não vende. Ele não tem essa... Talvez alguns queiram vender, mas aí precisa... É que a definição de bem sucedido é diferente de uma pessoa pra outra, né? É, mas assim, não precisa ser financeira, né? Porque tem obras que não vendem. A gente vai numa bienal e muitas obras saem da bienal e vão direto pro lixo. Mas elas são importantes pra contar uma história, pra chamar atenção sobre algum assunto. É gozado isso a gente falar, né? E são artistas até muito mais famosos, né? É muito difícil discutir arte, é um ponto interessante, porque volta e meia... Eu sou até criticado por ser comercial demais. Puxa, mas o Luciano, ele quer vender vassoura, quer vender chinela. Eu quero democratizar o meu trabalho. Eu quero que ele chegue ao maior número de pessoas. E acho que só com quadro é difícil, sinceramente. Puxa, quantos quadros você precisa pintar pra o mundo te conhecer? Muita coisa. Então, eu percebo, às vezes, nas redes sociais, as pessoas escrevem... Comprei meu primeiro Luciano Martins. Tô muito feliz. Quando você vê isso, parece que comprou o quê? Um quadro, né? E aí eu pergunto pro meu irmão, que me ajuda na galeria... Cara, você vendeu algum quadro pra Manaus? E em Manaus, não. A gente vai lá, eu entro lá, eu vou ver uma xícara. E a pessoa tá feliz, a minha arte chegou até ela. Eu acho que, pra mim, isso me satisfaz. Pra alguns artistas, não satisfaz. Então, é difícil você generalizar. Tá certo. Pra encerrar, deixe-me uma frase pra mim. Quem é Luciano Martins? Eu sou um cara muito simples. Um cara apaixonado pelo que faz. Pai da Júlia e da Aline. É legal. Obrigada pela solicitude, pela entrevista. Parabéns pelo seu trabalho, Luciano. Muito obrigado. Trabalho que difunde não só a arte, mas difunde também um pouco mais de amor, né? E é o que a gente tá precisando. Obrigado. Foi um prazer estar aqui, né? Dividir com você, com a sua audiência. E esse aqui é pra você. Ai, obrigada. E olha, eu vou encerrar o programa de hoje. Depois do Luciano ter mostrado tantas coisas legais aqui no programa, vou encerrar o programa de hoje com o autógrafo que a gente recebeu aqui no programa. Obrigada pra você que curtiu Quem é Quem em todo o estado de Santa Catarina. Nós voltamos no domingo que vem com mais um programa aqui pra você, direto dos estúdios da Band. Aproveite bem o seu final de semana e até lá.